Nessa operação, quase 300 policiais trabalharam por 20 dias à procura do criminoso Lázaro. Foram dias, noites, sem dormir até que o criminoso fosse encontrado. Douglas Fernandes volta aqui com a gente, porque ele tá com o Coronel Henrikson de Souza Lima, que foi comandante operacional ali da Polícia Militar naquela operação. Douglas, o Coronel Henrikson vai trazer detalhes de só quem viveu aquilo ali, quem passou aquela história, quem fez aquela operação, vai trazer pra gente. O programa é seu. Exatamente, viu, Branquinho. Inclusive, ele está aqui do meu lado e vai contar detalhes de toda essa trajetória, porque o senhor comandava diariamente 250 policiais nesta caçada. Foi a maior operação conjunta da segurança pública do estado de Goiás, de todas as corporações. Mas por que a demora pra poder localizar o Lázaro naquela situação? Boa noite. Boa noite. Veja bem, interessante ressaltar que todas as operações policiais realizadas no estado de Goiás, elas são sempre dadas uma resposta rápida e eficiente por parte das nossas polícias. Nesse caso específico, nós tínhamos algo muito importante que é diferente do normal. Normalmente, quando uma quadrilha comete um crime, ele avança na região de mata, mas o indivíduo quer fugir, quer sair daquele ambiente. O Lázaro, especificamente, não. Ele queria permanecer naquele ambiente, que era uma zona de conforto, no qual ele conhecia todo aquele ambiente, ele tinha familiaridade com o local, caçava ali frequentemente, e era um indivíduo muito rústico e bastante resistente para a localidade. Coronel, opa, pode falar, Braquinho. Inclusive, tem um detalhe muito importante que pouca gente sabe. O senhor disse aí que o Lázaro conhecia a maior parte daquelas pessoas ali. Tinha gente que ou deixava a casa e muitas pessoas, muitas vezes, deixavam um banquete ali do lado de fora para o Lázaro. Que história é essa? Correto, infelizmente, isso ocorria. As patrulhas que passavam pelas casas, pelas chacras, encontravam, às vezes, o café da manhã prontinho ali, e era comida fresca que era colocada todos os dias para que ele não invadisse as casas, ou também com a pessoa que o conhecia e, indiretamente, estava ali colaborando para a situação dele. E também tinha algumas situações de encruzilhadas, locais para eventos religiosos ali, que não só tinha aquela comida típica que permanece nesses locais, mas também tinha um tablet de maconha, tinha alguns bilhetes, algumas dicas, para que ele pudesse se safar de todo o cerco policial. Coronel, a gente falou muito de como o Lázaro sobreviveu durante todo esse tempo numa mata fechada. Mas, do lado dos policiais, como que vocês também sobreviveram diante de situações que não eram comuns no dia a dia? Era muito complexo, porque todos os policiais passavam ali, de dia era um calor imenso, que é uma região que tem muito pedregal, à noite muito frio, e nós tínhamos que intensificar as patrulhas à noite para que ele não se movimentasse. Então, de dia nós realizávamos as operações policiais, e à noite nós colocavamos os policiais como Troias, como Espera, em várias chacras plantadas ali, esperando a ação dele, e os cercos eram montados, ou seja, os policiais passavam muito frio, tinham dificuldade também com alimentação, porque em alguns locais que a gente colocava a polícia de forma tática, a gente não podia fazer essa retirada dos policiais. E tinha que passar ali, às vezes, um, dois, três dias, e passava em locais molhados, passava a noite inteira, teve policial que passou dois, três dias com coturno molhado, passando frio. Então, foi bem complicado, e principalmente também com a ação dos carrapados, que era uma praga. Coronel, agora uma coisa muito interessante, que eu nunca vi na crônica policial, aí nos relatos, e a gente via ali, é que não foi uma operação de um homem só, uma equipe só, não. Foram quase 300 policiais. Você tinha Polícia Militar e Polícia Civil de Goiás e Distrito Federal. Você tinha Polícia Federal, você tinha PRF. Você tinha até a ABIN, que eu fiquei sabendo lá, a Agência Brasileira de Inteligência. Como é que era todo mundo, né, diversas esferas trabalhando junto? E quais eram as maiores dificuldades? Por que que essa procura se estendeu? Morequinho, veja bem que essa foi uma das maiores operações policiais da história brasileira. O efetivo ali, enorme, várias forças policiais representadas, e críticas, houveram muitas, mas o que nós temos que entender é o seguinte, o que tinha de melhor de polícia tática do Brasil, estava ali presente. E eu costumo dizer o seguinte, é o que a gente falava todo dia para a nossa tropa, ninguém é melhor que ninguém. Deus fez o homem com capacidade, ninguém é melhor do que ninguém. Então, ali naquele ambiente, todos têm participação especial. Desde um policial do Batalhão Rural, que estava ali fazendo aqueles cercos a noite inteira, quanto o policial da Polícia Federal, o policial do DOE, do GT3, todos são importantes, e ninguém é melhor que ninguém. Então, todos dedicaram de forma ímplica naquela operação. Aproveitando esse gancho que o senhor está falando, o caso Lázaro uniu as corporações de Goiás, Brasília? Logicamente, foi a primeira vez na história das forças táticas que a gente ouve se dizer, em que nós tivemos grupo tático formado por três forças, quatro forças. Juntava-se de BOP-DF com BOP-Goiás, com DOE, com GT3, e formava ali uma equipe tática para ir a campo. Isso nunca houve na história do Brasil. O pessoal totalmente com quebra de vaidade, e ali eles deram um show realmente de participação e de eficiência. Muitos policiais que estavam fora até se ofereciam para ir, né? Não, com certeza. Teve dias lá que nós tivemos que pegar o policial e a gente mandava embora, por exemplo. Na central de comando e controle, nós tínhamos lá o Cabo Caliço, do estado do Pires, que eles faziam toda a questão do georreferenciamento ali das forças policiais, onde cada ponto estaria cada equipe. É um planejamento muito complicado, e que foi realizado por esses caras. A gente tinha que pegar o cara e mandar embora para casa, porque ele não queria ir embora. Inclusive tinha, eu até fui testemunha, de WhatsApp de família, né? O meu marido vem embora para casa, a gente está com saudade. O próprio filho também pedindo que o pai voltasse para casa, né? Com certeza. Teve policiais aí que passaram ali dias intensos, exaustivos. É por isso que a gente fazia essa mesclagem das equipes táticas, porque chegava um momento que a fadiga era tamanha e que as equipes começaram a se desmontar. Coronel, muito obrigado pela participação aqui. E esse caso, o Lázaro, com certeza, como na psicologia, também para as corporações de segurança pública, né? O Branquinho serviu de muita lição e de muito aprendizado, porque a partir deste caso, outras ações já estão sendo treinadas, foram treinadas, para que a polícia se qualifique ainda mais em casos parecidos que possam acontecer. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Agradeça ao Coronel Henrikson. Eu fui testemunha e é interessante isso. Tinha ali de soldado até alta patente, por exemplo, da Polícia Militar. O Coronel, o Coronel lá, rapaz, tinha dia que eu olhava para ele, o homem parecia que estava com o peso do mundo nas costas, mas era porque era uma busca que só quem esteve lá sabe que realmente o que foi. Muito obrigado, Douglas. Obrigado, Coronel. Inclusive, tem muito tempo que eu não via ele. Eu falei, o senhor está diferente, porque ele ficava tão abatido naquela época, né? E tinha um tempão que eu não via ele. Eu até comentei, você está muito diferente, viu? É a vontade de achar e, finalmente, as forças policiais conseguiram, com êxito, capturar esse bandido. Muito obrigado, pessoal.